A CIDADE NO BRASIL Mas primeiro temos que encontrar uma arma. Vamos andando. Cuidado, eles estão por todos os lados. É arriscado, mas vou acender a luz. Sistema militar avançado. Confere. Ferrugem e fios soltos. Confere. Quando eu ligar o interruptor, vamos ter problemas. Tem um fuzil ali. Pega logo. Eu te trouxe de volta por um motivo, guardiã. Você é uma arcana. Sua curiosidade é tão perigosa quanto qualquer arma. Então confia nos seus instintos que a gente acha um caminho pra casa. Concentre-se. Se o rastreador piscar, tem problema na área. Os decaídos são oportunistas. Piratas que catam os restos da humanidade. Por falar em piratas... Um baú de espólios. Vamos ver o que tem dentro. Que legal! Que legal! Que legal! Os decaídos são preocupadas. Vamos lá. Mais decaídos, ataque-os com tudo o que tiver. A sua coisa é forte, guardião. Mais decaídos. Continue avançando. Vou tentar achar uma nave para irmos embora. Atenção! Saqueadores decaídos vão ter mais problemas do que eu previ. Saqueadores decaídos vão ter mais problemas do que eu previ. Saqueadores decaídos vão ter mais problemas do que eu previ. Continua lutando. Estou procurando naves próximas. Vamos lá. Você está indo muito bem. Roque dos decaídos. Roque dos decaídos. Podemos ajudar. Yes, man. Se estiverem ouvindo isso, me encontrem nas seguintes bordeladas. Algo está aqui comigo. Acho que ele não nos ouviu, mas encontrei sua localização. Não nos ouviu. 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 Não nos ouviu.